Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo tutorial do Orbiter 2010. Hoje eu vou ensinar como retornar à Terra a partir de uma base na Lua. Ou seja, eu vou estar pousado na Lua e vou retornar para a órbita da Terra. Eu fiz essa ilustração para poder demonstrar aqui como é que funciona o mecanismo de retorno para a Terra. E é uma das coisas mais fáceis de se fazer no Orbiter, que é sair da gravidade da Lua e voltar para a Terra. Isso praticamente acontece de maneira automática, porque, por exemplo aqui, eu fiz esse círculo aqui, representa a circunferência da Terra. E esse círculo aqui representa a circunferência da Lua. Ou seja, aqui é a Lua e aqui é a Terra. Essa linha branca é a órbita da Lua, por onde a Lua fica, circula ao redor da Terra. Esse aqui é o campo gravitacional da Lua, esse círculo que eu coloquei pequeno. E aqui é o círculo gravitacional, esse azul, da Terra. Você percebe que o círculo gravitacional da Terra, ele se estende além da órbita da Lua. Aqui. Ou seja, ele é muito expandido, por causa da força gravitacional da Terra. E aqui, por exemplo, eu estou com a nave aqui na Lua e eu quero retornar para a Terra. Uma vez que eu conseguir levantar a nave a uma velocidade suficiente, uma velocidade de escape suficiente para sair da gravidade lunar, automaticamente eu já vou entrar no campo gravitacional da Terra e vou ser atraído para a Terra de maneira automática. Ou seja, é uma das manobras mais fáceis de se fazer no órbita 2010. Porque uma vez que você consegue um escape da Lua, a Terra vai atrair a sua nave para ela. Então, basta o que a gente tem que fazer? É só sair da gravidade da Lua. Quando estiver em uma região externa ao campo gravitacional da Lua, só é você manobrar a nave, desculpa, para que ela não caia na Terra e sim entre em órbita. Entendeu? Então, pronto. Então, se a gente quiser ir para a Terra, a gente pode sair para o lado de cá, a gente vai estar dentro do gráfico personal da Terra, a gente pode sair para cá, para qualquer lugar que a gente sair, a gente vai ser capturado pela gravidade terreno, né? Então, vamos para a prática agora. Pronto, eu estou aqui com o GL-01, né? Que é a nave básica do jogo. E aqui eu liguei os retrofoguetes, porque vai ser útil. Sempre é útil ligar os retrofoguetes em lugar de baixa gravidade. Como a Lua e sem atmosfera, né? Principalmente. Acionei o nível do horizonte, mas provavelmente aqui não vai ser muito eficiente. Deixa eu mudar a minha tela aqui, porque eu não gosto mais de usar essa tela aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em órbita da Lua. E para que a gente decole na Lua, é muito fácil. Por causa da baixa gravidade, a gente pode decolar apenas usando os rovers. Como você percebe aqui, ó. Já na Terra seria impossível fazer esse tipo de decolagem. Deixa eu tirar o trem de pouso. Aqui atrás a gente está vendo aqui a Terra, né? Então, bom, o primeiro passo é entrar em órbita da Lua. Então, essa tela aqui está dizendo Orbite Moon, né? Foi escolhido como referência. E aqui é o mapa da Lua. Deixa eu subir mais. E vou atingir. Mais rápido, né? Vou tentar atingir uma velocidade. Deixa eu tentar pegar. Eu sempre, eu pessoalmente gosto de apontar sempre para Leste, que é 90 graus, aqui em cima. E entrar em órbita nesse ângulo, entendeu? Vou começar agora a assinar o motor principal. Main, aqui ó. Main, Engage, né? No caso, o motor principal. Deixa eu, agora, tirar o hover, né? E agora a gente já pegou uma altura básica já para poder... E vou tentar entrar em órbita da Lua. Agora. Deixa eu adiantar o tempo. Percebe-se que... A circunferência verde está ampliando à medida que eu vou aumentando minha velocidade. Em direção balística. Para fora da Lua. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Mais ainda. Agora eu vou desligar os motores. Esperar que... A minha nave... Chegue até o... Apogeu. Da... Da altura. Mas mesmo assim ainda não estou em... Óbita. Vamos lá. Vamos lá, Jô. Vamos lá, Jô. Deixa eu... A nave está se deslocando para tentar atingir o apogeu. Não precisa nem chegar muito perto do apogeu, mas eu já vou começar a acionar meus motores para que a órbita ganhe mais amplitude. Vou deixar que o tempo corra mais um pouco. Agora vou apontar para a ProGrade. Eu vou aumentar e expandir minha órbita. Só um momento. Eu já estou começando a entrar em órbita da luna. É uma órbita baixa, mas é uma órbita. O importante é que a gente entre em órbita da lua. Não importa a altura da órbita. Vocês podem entrar em qualquer altura. Não tem muita importância. Sempre quando eu chego um pouco perto do apogeu, eu ligo minha ignição principal. Pronto. Estou em órbita. Percebe-se que a gente está em órbita? Olhando aqui. A altura do perigeu é de 990 km. E a altura do apogeu é de 131 km. Pronto. Minha velocidade está de 1641 m por segundo. E a inclinação em relação ao eixo da lua é de 3,77. O eixo da eclíptica. Então, estou muito próximo do Equador. O segundo passo agora é escapar da gravidade da lua. Ou seja, a gente está vendo que a nave está vindo nessa direção. Então, pronto. Então, a gente tem que localizar primeiro a Terra. Onde é que a Terra está? Deixa eu colocar... Vou mudar aqui para órbita, né? Para colocar órbita da Terra. Óbita. Referência. Terra. Pronto. Vou esperar que minha nave, agora, ela venha até aqui. E eu vou inclinar uns 40 ou 50 graus para fora da órbita da Lua. Deixa eu adiantar um pouco o tempo para poder... A partir daqui... Eu vou começar a inclinar minha nave. Óbito aqui no... O nariz da minha nave, uns... 40 graus. E vou acionar logo os meus motores. Espera. Tem que passar mais um pouco. E vou chegar certo. Espera aí, aqui mesmo. Aqui. Aqui. Eu ativei a velocidade aqui. Me atrapalhou um pouco, mas... Deixa eu pegar novamente o controle aqui da nave. Aqui. Ativei novamente. O controle. Você está vendo que a altura do apogeu... Sempre quando você acelera na direção... Do... Da nave, para onde ela está indo... Não importa a quantidade de graus. Portanto, se ela seja maior do que 90 graus... A órbita sempre vai... Se expandir. Entendeu? Então, pronto. Então, se a gente quiser ir para a Terra... A gente pode sair para o lado de cá... A gente vai estar dentro do gráfico personal da Terra... A gente pode sair para cá... Para qualquer lugar que a gente sair... A gente vai ser capturado pela... Gravidade... Terreno, né? Então, vamos para a prática agora. Pronto. Eu estou aqui com o... O GL-01, né? Que é a nave básica do jogo. E aqui eu liguei os retrofoguetes. Porque vai ser útil. Sempre é útil ligar os retrofoguetes... Em lugar de baixa gravidade. Como a Lua. E sem atmosfera, né? Principalmente. Acionei o nível do horizonte, mas... Olá, pessoal. Estou de volta aqui com mais um vídeo tutorial do Orbiter 2010. Hoje, eu vou ensinar... Como retornar à Terra... A partir de uma base... Na Lua. Ou seja, eu vou estar... Pousado na Lua... E vou... Retornar para a órbita da Terra. Eu fiz essa ilustração... Para poder demonstrar aqui... Como é que funciona o mecanismo de retorno para a Terra. E é uma das... Dos... Para a Terra... De maneira automática. Ou seja... É uma das manobras mais fáceis de se fazer... No Orbiter 2010. Porque uma vez que você consegue um escape da Lua... A Terra... Vai... É... Atrair... A sua nave para ela. Então... Basta... O que a gente tem que fazer? É só sair da gravidade da Lua... Quando estiver em uma região externa... A... Ao campo gravitacional da Lua... Só é você... Manobrar a Lua... A... 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 A nave... Desculpa... Para que... Ela não caia na Terra... E sim entre em órbita. Aqui é o círculo gravitacional... Esse azul... Da Terra. Você percebe que o círculo gravitacional da Terra... Ele se estende além da órbita da Lua. Aqui... Ou seja... Ele é muito... É... Ele é muito expandido... Por causa da força gravitacional da Terra. E aqui... Por exemplo... Eu estou... Eu estou com a nave aqui na Lua... E eu quero retornar para a Terra. Uma vez que eu conseguir levantar a nave... A uma velocidade suficiente... Uma velocidade de escape suficiente... Para sair da gravidade lunar... Automaticamente eu já vou entrar no campo gravitacional da Terra... E você é atraído... E é uma das coisas mais fáceis de se fazer... No Orbiter... Que... Que é... Sair da gravidade da Lua... E voltar para a Terra. Isso... Isso praticamente acontece de maneira automática... Porque... Por exemplo aqui ó... Eu fiz esse... Esse círculo aqui representa a circunferência da Terra. E esse círculo aqui representa a circunferência da Lua. Ou seja... Aqui é a Lua e aqui a Terra. Essa linha branca... É a órbita... Da Lua... Por onde a Lua fica... Circulando ao redor da Terra. Esse... Esse aqui é o campo gravitacional da Lua. Esse círculo que eu coloquei... Pequeno... E aqui...